A Vigilha é mais ou menos Bochulha É meu cacharro, é meu filho pra entrar Minha rapia, abraça, me beijou meu pescoço Que vida, que delícia, que ventinho cheiro E pra que eu tô vivendo essa vida mais ou menos Aí eu tô malvando, aí eu tô comendo Vem beber um whisky, vem ver comigo vive Vem andar de Ferrari, tô depois de um stane Os adultos e minha banda, a coxinha e a pane E a mulherada chega e só pega um tome O tome, o tome, 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 tome Deixa o papo de whisky, agora vem de bobo O tome, 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 tome Deixa o papo de whisky, agora vem de bobo A vida, ó, 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 ó Deixa o papo de whisky, agora vem de bobo Para o mundo, para o mundo, para o mundo Agora, minha amor de cavaleiro Você quer ver o que é que é que eu sou Já vou lá com o velho É eu não sou, meu Eu acho que você gosta de ver Eu não sei se é meu É meu prazer aí Eu quero e eu vou de vinho E olha aí, almoço exclusivo, forma turista na área VIP, hein? Vamos lá, um almoço delicioso, variedades de carnes, macarrão, uma delícia. Dezoito reais, vocês comem à vontade, hein? Alô, forma turismo! Olha o almoço exclusivo na área VIP, hein? Uma delícia! Olha o almoço exclusivo na área VIP, hein? Agora que me come, agora que me come Agora que me come, agora que me come Agora que me come, agora que me come Beijo e Nera Gostosa, companhia de dança, chamam-a Seus aplausos aí pros meninos